Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasvucci, professora de Direito Constitucional do Grão AB. Eu quero te passar uma super dica agora de Direito Constitucional. Presidente da República cometer um crime comum, quem vai julgar? Presidente da República cometer um crime de responsabilidade, quem julgará? E precisa de autorização? Gente, vejam só a dica que eu deixei para vocês aqui. Julgamento do Presidente da República, se ele cometer um crime comum, quem julgará é o Supremo Tribunal Federal. Se ele comete um crime de responsabilidade, que viola lá o artigo 85, né, viola a Constituição Federal, atenta contra a Constituição, o livre exercício dos poderes, a probidade, é crime de responsabilidade. E quem julga o Presidente da República, no caso de crime de responsabilidade, é o Senado Federal. Atenção! Para que o Presidente da República seja processado e julgado, necessita de autorização de dois terços da Câmara. A Câmara faz o chamado juízo de admissibilidade. Vamos colocar aqui, juízo de admissibilidade. Quem faz? A Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, por dois terços, seja no caso de crime comum, seja no caso de crime de responsabilidade. Necessita da autorização da Câmara dos Deputados, dois terços da Câmara, tá? Lembrando, crime comum, STF quem julga, crime de responsabilidade, Senado Federal. Gostou dessa dica? Se sim, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos. Clique no link que está na descrição e venha conhecer a melhor plataforma de preparatórios para o AB do Brasil.